Fala aí mais vídeo canal Clashão e hoje estamos aí com a atualização do Clash of Clans Saudades moleque, saudades das novidades aí que vinham no Clash of Clans E eu tô aí hoje pra gastar aquelas gemas cismadas, já vamos começar aí rapaziada Veio a torre de bomba, eu tenho que dar uma checada aí na loja pra gente ver se ela tá ali sem salva mano, vamos lá Bom galera, apareceu aí uma oferta, nós vamos comprar ela porque a gente vai ganhar a torre de bomba 5 vezes mais barato Vamos comprar, pera aí deixa eu botar minha senha aqui, vamos comprar essa porra Pagamento concluído, compramos aí 1200 gemas recebidas e pacote da torre de bomba recebido moleque, que doideira Será que se a gente colocar ela já vai tá pronta mano, vamos ver, isso é agora galera, vamos ver, isso é agora Vamos lá, vamos colocar aqui a torre de bombas, mano onde é que a gente coloca isso, vai ser aí mesmo mano Vamos colocar aqui, caraca já tá pronta moleque, a gente não vai nem precisar esperar o tempo dela E ainda upamos pro nível 133 daquele jeito cismado Torre aqui no meio e vamos também ver aqui, vamos colocar ela pro nível 3 mano Meu foco não vai ser gemar construções, a gente vai gemar as tropas porque a gente vai atacar full tropas hoje moleque Continuando a nossa série aí, bom vamos upar essa torre pro nível 3 Vamos lá, vamos deixar ela upando aí, enquanto isso vamos comprar a nova oferta mano Caraca galera, 15 mil de ouro e 15 mil de elixir, deve ser uma doideira Vamos comprar isso pra ver no que dá Pagamento concluído Caraca mano, que que é isso? 18.8 milhões de ouro e 17.6 milhões de elixir E mais 2.500 gemas é claro Mas mano, que absurdo, olha ali No máximo cabe 10 milhões e tem 18 no armazém Que doideira Já merece aquele like, bora explodir esse like aí pra quem não imaginava que ia acontecer isso Eu não imaginava nem um pouco Bom, vamos upar aqui o dragão pro nível 6 Que é uma tropa maravilhosa Uma tropa aí que vai combar com nossos balões Porque a gente é baloeiro mesmo e vocês já estão ligados nisso Então vamos upar aí o dragão Vai upar pro nível 6 Caraca mano, que irado Vamos a 1800 gemas Top, tá nível 6 Agora vamos lá E vamos fazer alguns dragões Mano, vamos fazer esses dragões aí Eita, botei dragão demais Tira aqui, tira aqui, tira Bom, vamos gemar eles, 45 gemas Tá feito Vamos lá Caraca mano, olha esse dragão Que top Olha essas cores Cara, ele tá muito louco Esse dragão mano Precisamos fazer um ataque com ele Eu não vou me aguentar não Vamos lá, vamos gemar o tempo dessa rainha E do minhoca e desse rei também Vamos Gemar tudo mesmo Vamos também gemar o tempo agora Desse grande guardião safado aqui Bom galera, vamos lá Os dragõezinhos já estão tudo pronto Como vocês estão vendo Do 11 ali no acampamento E mais um dragãozinho Ali no castelo de clã Totalizando os 12 dragões E vamos tentar meter uma surra louca aqui Vamos procurar uma vila Bom, não Vamos lá Essa também não Bom galera, quando eu encontrar uma vila Eu volto Porque eu acho que é melhor que ficar nessa enrolação De ficar encontrando vila O que vocês acham? Vamos nessa Quando eu encontrar eu volto Fui Nossa Véi Vai ser essa vila mesmo O rapaz deixou as duas torres inferno Atualizando Que doideira Que cara louco Mano Que cara maluco Bom Vamos tentar entrar com os heróis por aqui Ou aqui por cima O que vocês me dizem mano? Bom Creio eu que vou entrar com os heróis aqui por cima Porque eu acho que está melhor que aqui embaixo Então vamos lá Vamos começar soltando Vamos botar a rainha primeiro Para levar esse coletor Boa rainha Vai levando aí Vai levando aí E já vamos colocar o rei logo em seguida Para levar o torre da Ai 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 Virou na rainha moleque Vamos lá Vamos lá rei Já vou ter que acionar o poder do rei Para ele quebrar o muro Já que a gente está atacando full dragões E não temos nenhum quebra muro Vixe Saiu muitos corredores moleque Vai lá Feito isso de veneno Nesses corredores marvado aí Já estão morrendo É tudo E a minha rainha está levando a torre Está levando É tudo mano Nossa Nossa que doideira Vamos lá Leva tudo mano Leva tudo 9% já levando a vila Só com os heróis 10% E a rainha está aí cismada Está levando a porcaria toda aí Da vila Desse louco Que botou duas torres de inferno Para atualizar Mas mais louco que Que ele Só eu mesmo Que estou atacando full drag Mano Nunca ataquei full drag na minha vida Estou vendo que vai me dar mal Estou vendo que vai me dar mal Então vamos lá Vamos analisar Onde a gente começa Vai ter que sair por cima mesmo Já que a gente já levou tudo aqui em cima Vamos separar um pouquinho dos drags Colocar Todos eles Para focar no pote de elixir negro Que é o nosso objetivo nesse ataque Levar todo o elixir negro dele Grande guardião Já está na área As furas brotaram Os drags estão malucos Mano Estão matando muito rápido Caraca Mano Está muito rápido isso aqui Vamos lá drag Leva tudo aí Moleque Leva tudo Estamos cismando mesmo Cortando o giro de quinta E é isso aí Totalizando agora 44% De destruição na vila E os drags estão de zoeira comigo Eles deram a volta no centro de vila E não atacaram esse CV E aqueles ali que não Ah bom Agora sim Vão atacar ali a torre águia Eu espero Vamos lá Destruir aquela torre águia Bom Destruímos a torre águia 60% Meu Esse ataque foi louco Foi louco Consegui um ataque Uma destruição boa Para eu que nem se julgar De dragão Mano Nunca ataque de dragão Vixi Acabou o dragão tudo Acabou Conseguimos pelo menos aí Um ataque da hora Valeu aí Para o primeiro ataque Full drag Que eu fiz Conseguimos 3k de dark Mais 1500 de bônus Bom galera Vamos encher aqui O armazém de elixir Vamos lá Cadê Vamos aqui Encheu o armazém de elixir 930 gemas E vamos upar agora O nosso baby dragon Para o full Porque a gente ostenta mesmo Nesse vídeo Eu peço muito Galera Muito mesmo Vamos lá Vamos upar aqui O baby dragon Eu peço muito Que vocês deixem Aquele like Cismado Sente só Mano A gente vai botar aqui Agora para o nível 5 O bebê dragão Nossa senhora Mano Agora a gente vai fazer Todos os bebês dragões Da ostentação Nível 5 Vamos Vamos lá Vamos lá Nossa É muito bebê dragão E vamos chamar o tempo Dele para vocês verem Que Bebê dragão Lindo Que saiu Mano Olha as vasinhas rosa Que é isso Que doideira Mano Que doideira Do caramba Eu espero que vocês Tenham curtido o vídeo Galera Vamos botar nossa águia Aqui também Para o nível 2 Que eu queria Há muito tempo Fazer isso Eu com aqueles 18 milhões de ouro A gente conseguiu Defesa águia Nível 2 Bolada Quero voltar em peso Com Clash of Clans Fazer uma série De upando todas as nossas defesas Que ainda não estão full O que vocês acham E no próximo vídeo Também fazer um ataque Bebê dragão Se curtiu Fortalece com aquele like Que dá muita força mesmo E é isso aí Quem é novo no canal Se inscreve aí Tamo juntos Matroncas Tchau 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 Tchau